Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Inferno de 29 de novembro, o dia em que é impossível não discutir o grande tema do momento. Está frescote, é uma vaga de frio que vai prolongar-se e piorar. Parece que vamos ter de andar de gorro e luvas e com edredons e coisas assim. É este o tema que importa. Nada de falar das greves do CTT, que os trabalhadores protestam contra a privatização desesperada e desesperante de uma empresa pública, monopolista e que dá lucro. Parece que houve porrada no piquete de greve em Cabo Ruivo e tudo, mas só vou falar disso se a porrada tiver servido para se aquecerem deste frio horrível. O chapadão é a lareira dos pobres. O frio é que é o tema importante. Não se esqueçam disso e não se deixem distrair pelos 600 funcionários dos Estaleiros de Viana que vão ficar desempregados, acusando o Ministro da Defesa de incumprimento de promessas. Pois, irem para a rua é chato, mas ter de vestir duas camisolinhas para sair de casa e sentir-se todo enxoriçado todo o dia ainda é pior. Ah, e nada de falar dos protestos continuam a existir dentro e fora da Assembleia da República e que só dão mais cabelos brancos à Assunção... Ah, não dão. Não dão cabelos brancos à Assunção Esteves, porque elas já têm um look a Andy Warhol que não dá hipóteses. Hoje deu-se mais um protesto silencioso nas tribunas de pessoas que, imagina-se, acham que não deviam ter de trabalhar até morrer. Razão tem a Assunção. Ir protestar para ali só pode ser um crime público. Mas deixem estar, não prestem atenção a isso. O frio que se faz sentir agora que vamos entrar em Dezembro é que é lixado. Ui! Nada de pensarem na manchete de hoje do Correio da Manhã, que garante que há cada vez mais boys a trabalharem nos gabinetes dos diversos ministérios com o bónus dos seus salários médios estarem a subir. O que é isso comparada com uma foto do termómetro do tablet e a de um carro a mostrar zero graus? E eu ainda pensei falar do facto das empresas públicas terem dado 731 milhões de prejuízo apenas em seis meses. Mas não quero distrair-vos das vossas lemúrias sobre o frio. Há outros assuntos que podem merecer a vossa atenção, claro. A Bárbara Guimarães, por exemplo, começa a apresentar o Fator Chirs este domingo e vai toda a gente escrever piadas muito giras sobre o carrilho no Facebook. Ah, e a Pipoca Mais Doce escreveu um post super polémico sobre o quanto odeia cortinados. Para a Pepsi já se podem marimbar, que o tempo não dá para tudo. E o cão da Family Guy? Ui! Ai, que tristeza! E pronto, era só isto que queria realçar sobre a vida em Portugal. Está frescota, hein?